E aí galera abençoada, parceiros e parceiras, antes de mais nada, galera, tem uma taja vermelha aqui, é o sinal que você não se inscreveu no meu canal, clique em cima dela, certo? Vai ficar cinza. E dá aquele joinha de positivo para ajudar o meu canal, o famoso like, beleza? Então eu vou falar aqui, cadeirinha, quem tem que ter a cadeirinha é o passageiro, beleza? Não é o motorista. Muitos motoristas, que é o bonzinho, tem três tipos de cadeirinha, de zero a um ano, de um ano a quatro anos, de quatro anos aos seis anos. No final desse vídeo, tirei três prints das foda cadeirinhas, três tipos de cadeirinha, quem quiser, beleza. Eu, particularmente, várias vezes eu já cancelei, por quê? Porque se eu levar multa, o passageiro não vai pagar. E se eu reportar para a Uber, a Uber também não vai pagar. Você não é habilitado? Você vai reportar para a Uber? Você não sabe o código de lei de trânsito? Se você levar sem cadeirinha, você vai ser multado. Pode ter brites, certo? O policial pode te parar, certo? Não tem conversa. Você está errado. E muitos motoristas alemanos, crianças sem cadeirinha. E a multa é 300 reais, certo? Isso é todo o território nacional. E é sete pontos na carteira. Você vai arriscar? E tem gente que leva quatro pessoas e mais uma criança. Tipo assim, criança não conta como mais uma pessoa. Então, no total é cinco. E sem cadeirinha, piorou. Beleza? No final desse vídeo aqui, eu vou estar postando as três fotos de cadeirinha diferentes. Certo? Se você um dia quiser ter, né? Ter do seu carro, beleza. E agora você vai ficar com o vídeo que foi gravado na Record. Beleza, galera? Tamo junto. Valeu. Elevação. É significativa a redução do índice de mortes e feridos, né? No caso de crianças, que estão devidamente acomodados nos dispositivos específicos para cada idade. A multa para quem for flagrado desrespeitando a lei é de quase 300 reais, além de sete pontos na carteira. Um risco que a maioria dos motoristas e aplicativos preferem não correr. E uma situação difícil para mães como a Vanessa. Quando ele chegou, ele olhou para mim e falou Senhora, não tem cadeirinha? Eu falei, não, não tem cadeirinha. É inviável carregar uma criança para uma cadeirinha. Ele falou assim, então tem que acelar a viagem. O problema é que a tecnologia evolui mais rápido do que a lei. Dez anos atrás, uma resolução do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, dispensou veículos de aluguel, ônibus e táxis da utilização desses equipamentos de proteção. Só que naquela época, os aplicativos ainda não existiam. Por isso, os motoristas que agora trabalham com esses aplicativos defendem tratamento igual. Abatido o acidente, ele não vai determinar quem é taxista e quem é aplicativo. Então, os direitos têm que ser iguais para todo mundo. O CONTRAN focou que já estuda uma solução para o impasse. Enquanto a decisão não vem, Gustavo prefere continuar usando a cadeirinha e o assento de elevação dos dois filhos, para não perder cliente e aumentar a renda do mês. E valeu a pena? Com certeza. O que é isso? O que é isso? Obrigado.